Pessoal, BR251, esse aqui é o trecho que sai lá de Francisco Sá até Bocaina, não, é Barrocão né, até Barrocão, são 38 km de asfalto novo, com pintura de solo novo, com olho de gato, até as obras de arte estão pintadas, esse trecho que está chegando aqui na cidade é que não está pintado, são 38 km de asfalto novinho, tudo pintado e sinalizado, um espetáculo. Então até agora é os 8 km lá de asfalto novo na saída de Montes Claros até o posto d'Ange, 1 km de obra e 30 km daquele trecho todo ondulado até Francisco Sá. Dia Francisco Sá, a Barrocão, Barrocão mesmo né, sempre eu confundo, pista toda nova, zerada, pintadinha, 12h21, segundo pare, parecí que a gente acabou de pegar né, 35 graus agora, mais 46 km de Bocaina. O que você acabou de falar aqui, o próximo passado é mais 46 km de Bocaina. Esse trecho no ano passado estava bom hein, vamos ver agora esse ano. E aí pessoal, as obras aí. E um asfalto bom viu. Olha aí que beleza. Vamos tirar a puleira, viu? Vamos só ver como é que é mãe, o negócio é tudo rápido aí, olha aí como é que é, viu? Vamos lá que tira o asfalto aí, viu só como é que é? Vamos lá. Então é isso aí pessoal, quando a gente volta a filmar hein, abraço.